Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e o Fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus, Eu sou a Cura, Sou o Poder, Eu sou o Homem, Estrela da Manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação, Conheço a Tua dor, e ouço o Teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, Contigo eu estou. Não te assombres, Porque eu sou o Teu Deus. Te fortalecerei, Te sustentarei, Com minha mão eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e o Fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus, Eu sou a Cura, Sou o Poder, Eu sou o Amém, Estrela da Manhã. Eu morri na cruz, Trouxe salvação, Conheço a Tua dor, ouço o Teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, Contigo eu estou. Não há o que temer, Contigo eu estou. Porque eu sou o Teu Deus, Te fortalecerei, Te sustentarei, Com minha mão eu serei fiel. Não há o que temer, Contigo eu estou. Não há o que temer, Contigo eu estou. Não Te assombres, Porque eu sou o Teu Deus. Te fortalecerei, Te sustentarei, Com minha mão eu serei fiel. Amém. 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 Amém.